Eu sou a favor quando se faz um evento, tanto que se eu vim a lutar com o Popó um dia, se a gente conseguir bancar e tudo, tem que ser o quê? Tem que ser um evento onde não vai ser, pô, o bonde do Tigrão, o Menegu... Eu quero fazer um negócio que eu vou ter que aprovar as lutas. Inclusive, meu agente teve uma conversa lá com o pessoal do Fight Music Show, falou que foi ótimo, só que é o seguinte, ele já tem noção que vai ser um evento especial e eu tenho que aprovar todas as lutas do Card junto com eles. Então, assim, na minha visão, eu não posso fazer algo que eu não acho que vai gerar legado, entendeu? Eu faço uma coisa que eu não faço por dinheiro. Igual me falaram que ele agora quer lutar com o Van Damme, né? Mas, enfim, já vira, acaba virando um circo. E eu acho, Marcelo, que eu e você, a gente já viveu, sofreu anos atrás, eu não posso regredir o esporte. Eu tenho que progredir o esporte. Eu falo que a progressão, ela tem que fazer sentido, entendeu? Quando eu vou pra trás, eu falo, poxa, eu não posso regredir. A única coisa que é regressiva é o cristianismo. O cristianismo, você tem que voltar pra livro de Gênesis e Apocalipse. Apocalipse. O resto, tudo é progressivo. Só que você faz um progresso de maneira que faz sentido, né? Deixa um legado pra próxima geração. Ah, isso que você falou aí é interessante. Quer dizer, então, houve uma conversa com o pessoal do Fight Music Show. Vocês chegaram a avançar, então, e existe a possibilidade... Eles não têm dinheiro, Marcelo. Eles não têm dinheiro pra fazer o evento, entendeu? Se não vai me pagar. Então, assim, agora é mais achar... Lembra, quem vai pagar a conta? Então, acho que o peso não é nem mais o problema. O problema é mais achar quem vai pagar a conta. Mas eu acho, foi o que eu volto a falar, Marcelo. Hoje, precisam... As pessoas precisam entender que tipo de evento é esse, entendeu? Dezembro. Você consegue me ver? Você me conhece. Você consegue me ver fazer um evento no mesmo card de um cara, sei lá, um cantor? Você consegue me ver fazendo? Vai ter um cantor tal. Você consegue me ver fazer esse evento? Eu acho que pela história, né, meu irmão? A gente te liga aos tempos do início do esporte, ao vale-tudo, né? Por tudo que eu fiz, por tudo que eu batalhei, por tudo que eu conquistei. Então, eu vou regredir... Agora, se eu fizer um evento onde tem uma luva nova que eu posso fazer... Cara, todo mundo vai poder fazer essa luva. Todo mundo vai poder lutar nessa luva. Todo mundo vai poder crescer. Ou se não, se é boxe, é boxe de influenciador. Então, esse evento é boxe de influenciador. Bota lá boxe de influenciador. Desde que você não bota, porque senão você tira o valor do atleta. Você imagina se eu falar assim, ó... Campeonato Brasileiro de Futebol, agora tem o time dos famosos. Tem como entrar o time dos famosos lá só porque eles são famosos? Não tem como. Então, você tem que se classificar, você tem que ter um time. Então, eu acho que essa é a minha pegada, sabe, Marcelo? É criar um negócio. Graças a Deus, eu vivo de rendimento. Poxa, eu tenho vários negócios. Eu curto, amo a luta, quero participar, quero ajudar. Eu acho que eu tenho muito para ajudar ainda o esporte. Não só os atletas, mas a parte de negócios. Como é que você faz o negócio? Como é que você cria um esporte? Como é que você cria... Cara, o Brasil... Eu fico triste. Qual evento no Brasil de NMA que é reconhecido lá fora? É difícil, entendeu? Então, assim, para mim, que era um evento brasileiro. Que tem o quê? Patrocinadores brasileiros. Reconhece os atletas brasileiros. Os atletas brasileiros não precisam vir para fora para lutar. O cara que joga no Flamengo, ele ganha muito bem, tanto quanto o cara que joga na Europa. O lutador que luta numa liga no Brasil ganha dinheiro como ganha no UFC? Não. Então, a gente tem que mudar esse parâmetro, entendeu? Para mudar isso, a gente tem que mudar a visão. E para mudar a visão... Você lembra quando todo mundo me criticava, Marcelo? Quando eu falava que tinha que treinar junto, que tinha que fazer isso, todo mundo me criticava. Hoje em dia, todo mundo faz. Então, se a gente se unir e criar e fundar um esporte, criar ligas... Ah, liga das lendas, liga dos boxeadores, influenciadores... Tudo bem, aí dá certo. A gente consegue caminhar e abrir outras camadas como essa. Mike Tyson e Jake Paul. Vamos fazer um sparring na Netflix. Top! Mas, pô, agora só botando um ponto final aí, esclarecendo para a galera a que ponto anda Popó, então. Fight Music Show não vai rolar. Você chegou a ponto do 85. Se acontecer, vai ser um evento... Vai ser um evento... Vai ser a minha promotoria com eles, entendeu? Porque eles são o dono do Popó. Então, se eu fizer esse evento, se fizer sentido a gente conseguir recursos, a gente vai fazer essa luta. Desde que todo o evento vai ser feito, aprovado por mim, né? As lutas, as... Como é que vai ser feito o evento? A gente vai fazer uma parceria. Vai ser um evento especial. O meu empresário acabou de contar do UFC Rio. Falei com o pessoal, o Vitor explicou que eles estão abertos em fazer. Eles sabem como é que eu vou fazer. Ele falou, o Vitor não vai fazer evento, não vai lutar o Fight Music Show. O Vitor não vai fazer isso. O Vitor tem uma linhagem, tem uma visão, tem um negócio. Ele adoraria fazer essa luva com o Popó, mas o Popó não vai aceitar. Ele lutaria boxe, desde que a gente faça um evento, né? O Vitor tem que participar de tudo, né? Então, eles entenderam agora, assim, na realidade, achar essa coisa. Então, assim, na realidade, é essa visão. Então, vamos lá.